Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui pra vocês novamente o Destiny E agora diferente da DLC que eu trouxe toda incompleta Acabou lançando a temporada, também 20ª temporada, a temporada da resistência Essa eu acabei ainda não gravando nada pra vocês, então vou trazer agora nesse vídeo as primeiras missões Vou mostrar pra vocês como vai ser essa temporada e como é que faz ela Primeiro você tem que pegar o contrato, você que eu acabei pegando em vídeo da DLC Só quando eu estiver falando aqui pra fazer a missão, ele vai estar aqui ó Tem o cofre, vai ter a caixa postal e vai ter o rádio lá, o transmissor Depois disso ele já manda direto pra cá Fale com a Maira, chove na chacra? Voltou a chacra Aqui? A chacra, nossa meu Isso aqui eu acabei nem mexendo ainda, nem fiz nada da temporada, nenhuma missão da jornada, nada Eu foquei só na DLC e liberar os poderes, então vamos agora ver como é que é Lembrando aí você que não é inscrito já se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, beleza? Vamos ver Olha isso meu Cara A chacra Fico só imaginando quando eles trazer de volta Se vão trazer a torre antiga Nossa Mas tem umas coisas destruídas aqui Era assim já será? Eu não lembro direito A chacra Acho que não era destruída assim não Não era destruída assim não meu Pera aí Mara Sobe, pera aí, pera aí Mas deve que as circunstâncias fossem melhores Ah, depois nós exploramos aqui Ainda não fomos apresentados Devrim Kay, Velasque Velasque Eu sou o Misras O Kel da Casa da Luz Eu soube que a Vanguarda tem aliados Elixir na cidade É bom ter você aqui Sim, muitos vieram ajudar a Vanguarda Mara Kel está usando a luz dela para nos proteger Mara Kel Que erro Títulos de honraria não são necessários E o meu poder não é o da luz Receio que teremos que interromper as cortesias Logo após o ataque contra o viajante A Legião da Sombra começou a levar prisioneiros para as pirâmides Amanda Holiday está... Nós não conseguimos contato com ela A Holiday está viva Tenho certeza disso Vou continuar monitorando as comunicações Mas o jeito que ela é deve estar ocupada A questão é com o que? Deixa eu preparar a zona de aterrissagem e aí conversamos Até breve Juntos nós vamos salvar os prisioneiros E Amanda também A luz proverá Você tem mais do que a luz para enfrentar a testemunha Mas eu posso prover Pode ir Vou me preparar para as batalhas futuras Tá Vou ouvir as informações de Devin Craig Pois bem, guardião Eu serei breve A testemunha tá... E quando tentamos intervir Nossos pilotos foram derrubados Incluindo Amanda Holiday Os sobreviventes Os poucos que restaram Ousaram perto de Trostland e da antiga Rússia Agora a maldita Legião da Sombra Tá vasculhando destroços E capturando prisioneiros Estamos realizando operações de resgate na CME O Corvo saiu pra fazer reconhecimento das defesas Ele relata que o posto da pirâmide é impenetrável Felizmente a rainha está do nosso lado Mora vai lhe conceder um poder transcendente Magia dos despertos e tal Não sei bem como funciona Mas se ela acredita que você vai conseguir passar Quem sou eu pra discordar? Fico feliz que esteja aqui guardião Vejo você em campo Então tá Desperte guardaram... Tá Vamos ver lá vai aparecer Campo de batalha resistência da Zeme Antes de iniciar Vamos dar uma volta com a Chakra Eu não lembro dela estar tão destruída assim Ah roda gigante Roda gigante Roda de água Não era assim não Oh Campo de futebol Foi totalmente destruído Acho que eu perdi quando isso aconteceu Olha lá o fragmento do viajante da história normal do Destiny 2 no lançamento Olha lá Olha lá Cara Quanta saudade desse lugar aqui Deixa eu ver aqui mais aqui dentro Cara Eu lembro aqui dos Avala Da Halthorn Do Cade aqui Da Ikora Os Sharks ali no Crisol Cara Ele era aqui? Acho que era aqui Ou um desse outro no outro aqui Cara É Saudade Vé Tá Esse cara aqui parece um Mr. Vundu De Verge Olha aquela passagem secreta aqui debaixo que o Miss Sharks Ficava Ficava Escondidinho E tal Olha a guarda da rainha Rapaz Será que ainda dá para ativar A fogueira ali do outro lado? Olha. Olha o que. Estão mexendo aqui E aí, deixa o like. Então tá, bora lá. Tá, bora lá. E aí, vamos lá. Abri o navegador aqui. Jornadas. Infiltra-se no posto avançado. Vamos lá. Tá, dádiva do solo consagrado. Vamos lá, né? Vamos ver qual vai ser. Sniper tá mais forte. Trajetória. Sniper tá mais forte. Tem algum mais forte. Ó, isso aí. Ah, um campo de batalha. Aí, achou. Vamos lá. Vamos lá. Repetindo transmissão urgente. Aqui é Amanda Holliday. Amanda. Amanda. E aí, como é bom ouvir sua voz. Oi, Devin. É bom ouvir sua voz também. Tava começando a achar que tinha me infiltrado aqui à toa. Muito astuto da sua parte. Mas é meio arriscado. Não posso dizer que aprovo. Arriscado? Não foi você que atravessou um bloqueio de cabais só pra arrumar uns ovos frescos? Agora você me pegou. Aguante firme, querida. Os reforços estão a caminho. Onde exatamente você está, Amanda? Todo bloco de celas com os prisioneiros. A guardiã pode seguir o sinal do meu comunicador pra nos achar. Houve um pequeno contratempo agora, mas sem pânico. Já está a caminho. Vamos lá, então. Eu vou usar aqui a... Obtenha dádivas. Eu acho que está muito alto o jogo, tá não? Ah não, é o Headset que está alto. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, galera. Espera aí. Aí. Como eu estava falando, eu vou usar... Um pouco, tem um filamento novo aqui. E para... Para você, eu usei... Pouco, na verdade. Mais na... Da parte da história mesmo. A DLC. Acabou a DLC. Eu não consegui jogar muito. Então eu nem... Acabei... Experimentando totalmente. Para poder... Mas... Eu não sei. Um pouco. Mas eu posso pode ver mais esse poder... em ação nas outras atividades, como se vai poder fazer nas Ragnas, nas Morra, nos desafios. O poder é sempre bom para mudar um pouco a perspectiva do jogo. Vamos nos infiltrar na pirâmide, não pela sua estrutura física, mas através da própria trama da realidade. Ou se o meu poder entre no plano ascendente. Que louco! Peguei carona aqui sem querer. Eu tive várias ideias boas para essa fuga, mas atravessar uma realidade alternativa não era uma delas. A guardiã vai fazer o que? Sério, quanto mais eu convivo com vocês, mais estranhas as coisas ficam. Mais estranhas ainda agora que a testemunha chegou. Trustland. Vai aqui. Eita bixiguinha. O que você está escondidinho aí, parça? O que você está escondidinho? É isso ai. O de tiro em gols era isso ai. O de tiro em gols era isso ai. O de tiro em gols era isso ai. a meditação de espelhamento mas eu nem usei a apesar de como assim já é mais forte? é mais forte? vamos vamos vixi quase que me injetou peraí time elimine a mácula possuída e envoge o loon em seu lugar ela vai consagrar este lugar e expulsar a treva nas proximidades nossa essa é o loon esse é o loon pelo jeito que eu to aqui o time ele já fez esses daí porque ele já sabe mais onde tem que ir como que é estou um pouco atrasado nessa proximidade não deu certo tentei grudar nele eita porra eita porra esse aqui da fordura não dá nada aquela ali né deixa eu ver se vai ficar aqui não é é é é é é é é é E aí E aí Acabou né Não tem mais ainda Testei o perímetro dessa pirâmide por horas, mas não achei nenhum ponto de entrada E agora a guardiã vai e entra de boa Tudo depende do ponto de vista As paredes da prisão podem ser impenetráveis Mas as paredes entre mundos não são Você nunca teve muito respeito por limites, não é mesmo? Peraí galera, não avança não, não avança não hein Tô te vendo no meu radar, guardiã As células devem estar logo adiante Mas o chefe da guarda é osso duro de roer, então toma cuidado Ataque possuídos poderosos Pegue as essências deles e consagre-as nos lunes Uma vez santificadas As essências se tornarão armas que minarão as defesas dos inimigos E aí E aí E aí Pai, né? vai ficar aqui pra ficar procurando ele mesmo agora foi ah tá imune não 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 mas trouvé que é aí tá agora tem que fazer o que que eu perdi aqui nossa quanta coisa e este vídeo oi guardiã valeu pela ajuda aquela hora só preciso despachar esses eita porra do corvo oi era o corvo bela tira direto no coração valeu foi mal pensamos que era legião da sombra é fácil confundir sou bem grandalhão tá de saída de novo você nunca diminui o ritmo não não quando se tem trabalho a fazer amanda quando sua nave achei que eu nunca mais fosse tiver não temos tempo para essa conversa eu tô aqui agora vamos lá caramba tomou uma rapa manda é o bicho brabo opa opa que liberou aqui completo tá tá atual mais alguma coisa campos de batalha paz me é papapá liberou a coisinha para me usar aqui eu deixo ai perdi alguma coisa será vamos alguma coisa para não o helmo vei o que que é isso aqui o que que é isso ai mano viajante vei olha lá o viajante ele tá exalando alguma coisa ah não dá para dar um zoom vei olha lá mano cara tá vamos 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 lá tá vamos vamos aqui eita pega rastrador de engramas deu para sentir o seu triunfo pela extinção da supressão da pirâmide com o cetro nas mãos você conseguiu percorrer as profundezas do plano ascendente bem como eu esperava sua luz entoa os encantamentos que canalizo fortalecendo você de forma de que não se via desde os sete paladinos desde a guarda da rainha por mais poderosa que eu seja não sou onipresente mas os guardiões são portanto portanto eu lhe concedo meu auxílio aceite-o entre no plano ascendente percorra os meridianos e elimine todos que ficarem no seu caminho não peço lealdade em troca afinal eu não me subjulgaria se fosse você pois favores com condições são um fardo não aceite esse poder como um presente sua força serve ao meu reino e ao seu deixe-o fluir através de você e eu a nomearei cavaleira pessoalmente tá bom tá pera aí pera só um minutinho gente caramba velho ah não pera aí esconder bem novo olha que bonito essa espada velho o que que é isso aqui então um pouco andando guarda o que é isso aqui aumenta o dano olha que da hora tá é aqui mas tem que pegar aqui não vai nada tem grama da resistência olha velho já peguei um aqui um padrão pra que bonita também essa arma aqui a rainha tá bom é vamos lá aprioramento exemplo em atividades sonorais seus golpes nas comunições especial pode gerar a receptão uma vantagem melhor no granada vou colocar exemplo zero que aí nós ficamos usando o arpel né mas opa pegar aqui habilidades arma chave combatente tá ah tá aqui pediu pra me ver né ou isso aqui é importante missão pesada tá é ixi liberou um monte de coisa aqui trajetória a rainha inventário o que que é isso aqui o crisol ainda ah isso aqui eu vou sempre ver só tem gramas por aí tipo vende guanguarda não crisol tem 3 laxacos desafio artimano bandeira ah da hora gostei 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 tá mas e a missão agora tá é colete 3 datas de despertos em campos de batalha da resistência e conclua uma lista de jogos de campos de batalha da resistência dádivas tá vamos ver se eu entendi deixa eu ver papapá aqui campos de batalha da resistência elmo é aqui mesmo deixa eu ver sobrecarga irrefriável tá é isso aí acho que eu vou aproveitar que eu tô aqui eu vou reequipar esse lote aqui de vácuo errei não eu tô não peraí isso aqui é vácuo meu por que que eu tô com não é aí ó é por que que eu tô nesse poder ah a perninha tá vou voltar o trisome é filamento né e tal acho que aqui tá mais forte tá eu acho que eu já até já opa rapada eita selecionei errado aqui ó deixa eu ver tá selecionado errado tá tudo errado aqui tá agora tá certo outro veículo cheio de prisioneiros foi visto indo em direção à instalação da pirâmide inocente sendo capturados isso isso me lembra os tempos difíceis de antigamente antes da minha chegada à última cidade eu sei que isso traz lembranças desagradáveis mas esses civis tem algo que a sua família não tinha eles têm a gente pra lutar pra resetá-los lidamos com cabais na ZME por anos mas a legião da sombra usa táticas diferentes eles são ainda mais perigosos pois não se importam com longa ou glória só com o domínio em nome da testemunha ah agora tá mais difícil já deu pra perceber que essa aqui vai ser mais difícil essa batalha eles estão bem mais resistentes ainda mais resistentes não vem não vem não vem eu vou te atirar rapaz velho ué cara eu vou te atingir olha esse cabelo aí ué eu dei caído também ai eu tô sem o pé será que ninguém tem? não tem demais vai 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 E aí E aí e agora tá cheio de perder peso e não só tá aí E aí E aí E aí é lá está e e e e opa a brincou com o buguei tá bom pera eu pera eu olha esse cara aí não tem alguma coisa de novo não, nada é aquela primeira, assim como era introdutória é bem mais suave não se preocupe a rainha Mara canalizou uma parte do poder extraordinário dela para a Guardian ela vai pegar um atalho que nem a legião da sombra poderia prever e aí eu tenho sobrecarga será que eu vou conseguir sobrecarga vou nem gastar bala eita, eita vai também não vou me matar rodou pegar a munição ali e a da espada é bom pera eu pera eu nossa me ejetou ah nojento rapaz eu não sei como que eu não vou sobrecarga mas vamos lá de novo né agora vai agora vai passar aqui por dentro olha aí ainda tinha um por dentro aqui aí escapei tô chegando time pera aí nossa tá lá dentro a bruxa você tá chegando na pirâmide opa opa a barreira entre os mundos está mais fraca é um lugar ideal para reingressar no plano material esse desejo não é só os possuídos são atraídos por essa instabilidade elimine as defesas deles para garantir sua passage sítio oi 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 eu com toda certeza é que esse aqui está muito mais difícil do que aquele que me fez agora não sei se talvez até tem um level ai morri tem algum level que eu não atingi ainda que eu não estou forte o suficiente para isso o seu zóio vixi vixi ah morri agora cuidado ai time sniper a bolinha morreu cuidado ai meu querido cuidado ai meu chapa 2 segundos voltei nossa vou dar uma cor aqui não pode opa achei um pouco refriável aquele ali não vai dar não opa o poço vixi meu cara não morre ai porra velho cara não entrega a vida ai porra velho vai colocar o vixi bora 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 vixi 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 te vixi meu calma vixi 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 Ixi fiz besteira Beleza, liberou, consegui liberar Cara, não morre Não morre, time Não vai pra cima não Sniper em cima de cega Não vem aqui não, não vem aqui não Tá bom Valeu, valeu Ixi, dois ogros Ó, peguei na voadora mesmo Foi Vai morrer, time Entrega a vida, parça Agora morre Aí, morreu Isso vai ser difícil, hein, parça Acabou, né? Não, tem mais, né? Quando eu tava na pirâmide com os prisioneiros O ar era diferente, pesado Mais difícil de respirar O poder da testemunha permeia cada molécula da pirâmide Até mesmo o ar é saturado de consciências multivalentes Já vi muitas coisas nojentas nesse trabalho Mas respirar a poeira da testemunha é de lascar Então, tá, deixa eu ver se eu peguei algum negócio aqui 51 Ah, tá a mesma coisa, não adianta Tá Mas eu ganhei aqui Calma aí, time Calma aí 52 Arma Então, tá, vambora Use os lumes como prismas da sua luz Expulse a treva Uma vez acesos, os lumes podem transformar as essências dos possuídos Em armas que só você é capaz de empunhar Uma vez acesos, os lumes podem transformar as essências dos possuídos Em armas que só você é capaz de transformar as essências dos possuídos Um grande aonde Um grande aonde Um grande aonde E aí E aí E aí E aí E aí Ah, mentira Pô, tio Tá mais atento aí Nossa Nossa Tá mais atento aí Tchau, tchau. e a essência possui o movimento contínuo e falar um negócio lá do outro lado gente a nossa isso pega e traz aqui para o pai igual ao assalto mais um era aquele lá opa está ali vacilamos ele que perigoso pacas que perigoso pacas toma opa ae a treva envolveu você espera ai ae 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 no ae 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 Ah não faz isso comigo não. A música ainda tá tocando. Lembramos da resistência. Ah, qual foi o jogo? Deixa eu voltar pro final, eu não acredito. Eu tenho que pegar o baú lá, meu. Vai acabar o tempo. Ah, a música parou. Ah não, velho. Mais oito pontos. Ah, tá de brincadeira, meu. Olha lá. Ah, tá de brincadeira. Bom galera, infelizmente nós tomamos um chega pra lá. E aí galera, voltando aqui depois daquela queda que a gente teve no final do último vídeo. É, eu fiz mais uma, uma, mais uma e meia na verdade. Aí liberou essa aqui, visite a saca para se apresentar a MaraSoft. Então vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Por que que eu tive que fazer uma e meia? Eu fiz uma completa né? Foi, aí, contou dois. Aí eu fiz mais no começo já da próxima fase. Aquele bônus que aparece no meio do mapa, que as vezes é porrada, granada. É, que apareceu lá. Eu peguei ele no começo do mapa algum bônus. E com isso já liberou. Eu falei, ah, vou terminar aqui e depois eu vou pra gravar. Então... Oh, agora tem cabal aqui? Eu não tinha prestar atenção se tinha cabal antes aqui. Eu acho que não tinha não, hein? Então tá, vamos lá. MaraSoft. Quando a última cidade pediu auxílio, ofereci os despertos a causa sem a menor hesitação. A vanguarda ajudou o meu povo diversas vezes no passado. Esta ameaça não é uma mera maldição interminável ou um deus rei vingativo. Nós, despertos, fomos criados quando ficamos entre o viajante e seu caçador. E eu escolhi meu povo em vez de um deles. Devo escolher novamente e a minha decisão não mudou. Eu não defendo cegamente a luz, tampouco dou ouvidos aos sussurros da voz na treva. Em vez disso, escolho aquilo que contém luz e treva, nas mãos e no coração. Eu escolho você. Agora, humanos, exos, primos meus. Desprenda-se. Siga a ponte. Seja um dos primeiros. Desperte, guarda da rainha. Eita, permanece. Eu escolho você. 1557, fusão de fusão, desperte. A vanguarda, vocês não estão trabalhando o resgate. Se a ajuda for necessária. Então, olha lá. Finalizamos essa primeira etapa e beleza. Ganhamos mais uma coisinha aqui. Temporada. Mais um fusão de fusão. Ou seja, então agora é só esperar até... Opa, tem um... Esperar até a semana que vem. Preciso falar com você. Tipo, antes que seja tarde demais? Sim. Corvo, para. Achei que tinha te perdido. Não fala desse jeito. Olha, eu sei que você se sente muito. Eu sei que não era você de verdade. Eu quero te perdoar. Quero muito. Eu... Tentei separar o povo do Uldretsov. Eu também tentei. Mas não era certo. Bem que eu queria te ver de outra forma, mas... Não vejo. Eu... Não consigo. Não ainda. É só me dizer o que fazer que eu faço. Não é tão simples assim. Eu sei que não é justo para você. E talvez um dia eu pense diferente. Mas não agora. Eu entendo. Vamos ter uns tempos difíceis pela frente. A gente tem que trabalhar junto. É como os seus fantasmas sempre dizem. Fique alerta, guardião. Então tá, né? Então vamos esperar o reset semanal. O que que tem aqui? Dá para interagir com ela? Ah, não tem nada. Legal, hein, Marasol? Tem nada. Vamos... Lá... No elmo. Que vai ter a mesa de guerra. Desse lado a gente consegue... Aprimorar alguma coisa aqui, ó. 52... 57... 51... É... Fusão automático. Fusão automático. Esse daqui é fuso de fusão, né? Deixa eu colocar só para ver se não mudou alguma coisa. Não mudou ainda não. Será que eu perdi alguma coisa? Não, não perdi nada. Cara, eu ainda estou encabulado. Aqui, ó. Olha ali. Fantasminha vai. Analisa. Vai não falar nada, velho. Mesa de guerra. Vamos ver. Eu só tenho 5 embranas. Eu só tenho 5 embranas. Aprioramentos. Ah, esse aqui vai dar... Vou pegar os exemplos. Que é mais fácil pegar todos aqui primeiro. Sarmas recuperadas. Caramba, que da hora. Vamos pegar o progresso. Será que está contando? Vou pegar o progresso. Vou pegar o progresso. Decreto Imperial. Olha. É bonito essa arma. Ganhei alguma coisa aqui na trajetória. Isso. Tá. Nível 7. Aumentar o rank. Mais um aumento de rank de festa aqui também. Tá brilhando aqui. Ah, tá. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui. Coleção. Pá, pá, pá. Foi uma escopeta, né? Que a gente pegou ali. Decreto Imperial. Contou. Resistência. Perpetualis. Ah, não pode. Olha a roupa. Dardva e... Algum nome aí. Então tá. 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 Adela. Podemos quebrar essa aqui. Bom galera. Então é isso aí. O vídeo vai ficando aqui. E se foi à... jornada da primeira semana da temporada da... Como que é o nome dessa temporada? Temporada da Resistência. É a temporada vigésima, a temporada do jogo, né? Então vamos... Vou trazendo aí pra vocês semanalmente o que vai acontecer no jogo, o que que vai acontecer. Deixa seu like aí pra fortalecer o canal Se inscreve, compartilha Ativa o sininho de notificação pra você não perder nada Tanto das DLC Das jornadas, quanto das temporadas Beleza? E não só do Dash, tem vários outros jogos aí no canal Então aproveita e dá uma olhada Valeu galera, o vídeo vai ficando por aqui Fui!